A Associação das Emissoras de Rádio Difusão no Paraná divulga nota de repúdio contra a censura aqui à Jovem Pan. A entidade emitiu o comunicado hoje pela manhã. Segundo a ERP, é injustificável a remoção de conteúdo jornalístico, mesmo que controverso, sob o risco de se constranger ou mesmo criminalizar a imprensa. A associação reforça ainda que o direito de resposta é uma ferramenta capaz de propiciar que a argumentação gere mais argumentação. A entidade afirma ainda que o jornalista não pode possuir a intenção de manipular seu discurso. Segundo a nota de repúdio, é a intenção que separa um jornalista de um não jornalista. Esta mesma intenção separa um juiz de um censor. A ERP também ressalta que a relação do judiciário com a imprensa arriscadamente deixa de ser o de moderação para se tornar novamente de vigilância ativa, função policialesca que lhe é certamente avessa ao que se espera em uma democracia. A ERP finaliza destacando que o jornalismo não pode ter um juiz como editor, não é um democrata. Quem faz isso? A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão já tinham divulgado ontem notas de repúdio sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em censurar profissionais e também o Grupo Jovem Pan. Então é importante aqui citar que mais uma entidade que reúne o setor de rádiofusão também se coloca contra a censura que o Grupo Jovem Pan e que os profissionais da Jovem Pan vem sofrendo e é importante também registrar que muitos ouvintes estão demonstrando imenso carinho nas redes sociais, não só com a marca da emissora, nos perfis oficiais da emissora, como conosco que trabalhamos aqui e seguramos os microfones diariamente. Eu reforço aqui que a Jovem Pan é um lugar democrático. Nós temos vários comentaristas das mais diferentes linhas ideológicas. Não tem Amanda Klein, não tem o pessoal que faz o 3 em 1, que ali é uma salada, tem de tudo. Não tem outros âncoras como o Guggenoblar. Todo mundo fala o que quer aqui. E também tem Augusto Nunes, também tem o Fiúza, também tem os outros âncoras. Todo mundo pode falar. Talvez o que incomode não é nem a linha editorial do Jovem Pan, mas é a capacidade que ela dá ao debate público de apresentar diferentes diversões. Porque do outro lado, em outras emissoras, você só vê um lado só. E aí o ouvinte sabe e faz a análise que ele quiser sobre o lado que está falando do outro lado. Aqui tem tudo. Tem tudo. Tanto que os ouvintes, inclusive, têm os seus comentaristas preferidos ou não, o que eles gostam de elogiar mais, o que eles gostam de criticar mais. E é do jogo democrata fazer isso. Então, é isso que precisa ficar claro. Todo mundo aqui tem nome, tem CPF, tem cara, tem endereço. Ninguém se esconde atrás de informação falsa. Porque o que se quer colocar a Jovem Pan, o Pedroso vai entrar comigo daqui a pouco, o que se quer colocar a Jovem Pan é como uma divulgadora de fake news. Fake news é o que faz aí em grupos de WhatsApp, né? Essas correntes. Isso sim tem que ser coibido. Não a imprensa e quem assina o que fala. Então, é lamentável a situação que nós estamos enfrentando nesse momento.